Galera, mata esse cara, mata esse cara. José, você também veio da Sacramento? Calma, calma, calma. Ô, ô, ô. Morreu. Ô, ô, Elm. Ô, Elm, vem aqui. Oi, oi, oi. Caiu, mano. Matei o cara nas gifes de gelo e ele é muito ruim, velho. Nível 1, cara. Como é que morre faz gif?